E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Laysa, tô começando com mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo, seja muito bem-vindo, já vai deixando bastante like aí. Que o vídeo hoje é um vídeo muito, muito, muito especial, gente, porque estou aqui num jantar que a nossa amiga Ceicinha preparou pra gente. E ela vai contar um pouquinho também de uma novidade, de uma coisa muito boa que aconteceu na vida dela. Vai compartilhar aqui com vocês, que é muito importante também, porque a gente sabe, né, que tem muita gente que acompanha o nosso canal e quer saber, né, as oportunidades, o que acontece, né, que quais oportunidades que a gente pode ter, tem o direito de ter, né, nós brasileiros. E é isso. E eu vou mostrar um pouquinho aqui o nosso jantar, porque é um jantar de despedida. Por quê? Quando a gente voltou pra Portugal, a gente teve um jantar aqui. Ceicinha fez um jantar aqui pra nos receber quando a gente chegou. E agora que a gente vai sair daqui da Algarve, ela também fez um jantar aqui pra se despedir, né. Não que a gente nunca mais vai se ver, né, mas é uma celebração, né. E é isso. Agora eu vou mostrar um pouquinho pra vocês a mesa que ela preparou pra gente. Olha pra essa mesa que a Ceicinha preparou pra gente, galera. Mas é muito querida mesmo, né. Como é que pode? Olha que mesa mais linda. Meu Deus. Isso aqui é? Patê? Patê de atum. Patê de atum. Um folhavinho. Camarão frito. Camarãozinho. Queijo fresco com presunto. E aqui é tâmara com bacon assado no fundo. Caramba! Mas é caprichosa, hein? Isso aqui é muito bom, porque a tâmara é doce. É. Ela tá seca. Parece muito com as nossas ameixas secas. Sim. Aí o sabor agridoce. Ai, que delícia! É bom experimentar o sabor. Muito bom! Quem já comeu o tâmara aí, comenta aí, galera, nos vídeos. Comenta aí. Acho que já, todo mundo já comeu. Eu não lembro. Acho que eu tenho aqui uma tâmara de tâmara. Eu não lembro. Não sei se a gente vai fazer o jantar aqui. Gente, é um culto bíblico. Ah, é? Uhum. Deixa eu ver. Na Bíblia cita muito a semente da tâmara. Ai, sim. Ai. É aqui, galera. É bem aqui que é onde a gente prepara as células. Onde sempre acontece as células, né? Aqui toda semana. É aqui. É isso. Põe aqui no claro. É bom, Pedro. Ah! E come ela assim mesmo? Sim. Aí você enrolou ali no bacon. Aí no bacon, que é pra dar aquele sabor adoro doce. Ai, que delícia. Ceicinha. Uhum. Prendada, né, galera? Ó. Gosto de ceicinha. Já pegando. Você gosta? Gosto de ceicinha. Já gostei. Tá bom, tá? Não, está muito bom isso. Você comeu? Eu não comendo. E a delícia e as entradas. Aqui tá ceicinha, galera. Tudo bem com você, ceicinha? Quem já conhece a ceicinha, comenta aqui embaixo. Quem não conhece, vai começar a conhecer a ceicinha. Ceicinha também tem um canal Brasituga Ceicinha em Portugal. Ceicinha já tá 20 anos, né, ceicinha? Mas... Vai fazer 21. Vai fazer 21 anos aqui em Portugal. Agora é a hora da janta. O que é isso? Ceicinha, apresenta o seu jantar. É um galo caipira. Olha. Galinho caipira. É dos seus? É lá da nossa roda. Com maçarota, como eles chamam aqui, que é milho. Que é o milho? Milho verde. Ei, um arrozinho soltinho. Sim. Aí sim, hein? Bora comer. Não tem espaço na barriga pra comer? Tem que ter. Que o Rodolfo, marido da ceicinha. Fala oi, Rodolfo, a galera. Oi, oi. Cumprimento com o velho. Continuando, depois da jantinha. Porque a gente ainda vai tomar um cafezinho. Mas eu queria continuar falando com a ceicinha. Porque senão, gente, a gente conversa, conversa, conversa. A gente não faz vídeo nenhum da ceicinha. É verdade. Porque a suda aqui tem pra noite toda, galera. Também, olha, a gente mora pertinho. Mas, definitivamente, a gente se vê. Porque as vidas corridas. As vidas corridas. Os novos trabalhos. E tudo isso. Pois. E por falar em trabalho. Pra quem não sabe, a ceicinha trabalhava no mar. Continua ainda, né? Mas... Sim, tô cumprindo o aviso pré. Isso, no lar, né? Onde é o trabalho. Só que lá em Sagres, que é outra cidade, né? Que vocês já conhecem. Sim. E aconteceu uma coisa muito boa, né? Ceicinha. Aqui muita gente, eu acho que nem sabe. Mas nós, brasileiros, podemos participar de um concurso? Concorrer ao concurso público? Como que é? Exatamente. É assim. Pra quem acha que nós, brasileiros, não podemos passar a ser funcionária pública do governo português, há possibilidade, sim. Desde que você tenha a sua equivalência, ou seja, o comprovante da... Como é que se diz? Do histórico escolar. Do histórico escolar, né? Do seu décimo segundo ano, que é o ensino médio lá do Brasil, né? Sim. Aí, seja reconhecida numa escola pública daqui de Portugal. Sim. E com essa equivalência, você pode concorrer a qualquer concurso a nível público. E também... Ah, só precisa disso? Não, não, não. Vai, Davi, eu fico já. Será que eu já posso? Aí, é assim, eu como eu já tenho nacionalidade portuguesa, então isso facilitou mais ainda, certo? Mas se você tiver a residência e tiver a equivalência, você também pode concorrer, tá bem? Entendi. Então, é fácil e se você tiver objetivo, estudar um pouquinho, né? Ter paciência com as etapas, né? Porque chega aqui e tem que isso, o processo. Exatamente. Então, é assim, eu quando pensei nesse propósito, aí eu fiz um propósito, eu e Deus. Fiquei caladinha, não disse nada a ninguém. Ah, isso aí. E conversei só com o meu Rodolfo e com o meu filho, eram as duas, e com as pessoas que sabiam. Porque a gente, quando tem um propósito, a gente deve se manter calada, não tá falando antecipadamente, porque vai lá que o projeto, o seu objetivo não dê certo. Aí, as pessoas parecem que ficam torcendo pra que dê errado. Não é isso mesmo. Há aquelas que torcem por você. Por bem. Mas é assim, eu fiquei calada, porque eu não sabia se realmente iria conseguir. E então, eu decidi, foram duas etapas, consegui passar na primeira etapa. Fiquei em primeiro lugar, das mulheres que estavam concorrendo. E aí, em primeiro lugar? Sim, enfim. Já comenta aí, parabéns, Censinha. E então, é assim, é um concurso público, aqui eles chamam cantoneiro de limpeza, né? Mas no Brasil, a gente, eu acho que é o nível de ASG. E então, é assim, eu, como já trabalho nas limpezas aqui em Portugal, não tenho medo de fazer limpezas, além de trabalhar na Santa Casa de Misericórdia. É lógico que eu, a Lays, e tantas outras, a gente faz serviços extras, né? Pra ganhar um dinheirinho a mais, e a gente tá acostumada a fazer essas limpezas. Portanto, eu não tenho medo de enfrentar esse tipo de serviço, né? A única diferença é que você vai ganhar, você vai passar a ser funcionário público e depois que a gente estiver lá, tudo se torna mais fácil. Exatamente. Quando tiver um novo concurso, pra um nível menor... Você vai subindo, né? Vou fazer com certeza. Inclusive, já houve abertura agora de um novo concurso, pra auxiliar e técnica de educação, que eu sou educativa, pra trabalhar nas escolas. E concorri também. Aí, ó, tá vendo? Concorri não, me inscrevi, né? Já fiz a primeira prova, não sei, não sei, acho que não me dei bem dessa vez, porque eu não estudei, não, confesso que eu não tenho tempo. Mas o importante é que você já tá dentro do meio, né? Exato, exato. Já com uma etapa muito... E funcionário público, porque funcionário público no Brasil, a gente sabe que tem bastante regalia, fica tipo, tá certa a sua aposentadoria ali. Aqui em Portugal, é a mesma coisa que ser funcionário público no Brasil? É a mesma coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É aquela estabilidade... Exato. Eu acho assim, que é o topo do auge de um imigrante. Ah, sim. Entendeu? Porque eu já estava efetiva na Santa Casa. Que já é uma coisa muito boa. E eu não pensava em sair da Santa Casa, tipo, pra voltar a trabalhar em restaurante, que eu trabalhei tantos anos. Não, eu não iria regredir. Sim. Né? Aí, trabalhei em restaurante, aí eu ia deixar a Santa Casa pra trabalhar no supermercado. Não. Embora que todos esses trabalhos são dignos. Mas é a sua experiência, a sua trajetória é assim, né? Exatamente. Melhorar cada vez mais, né? Então, eu pensava sempre assim, ah, se eu sair da Santa Casa... Tem que ir pra um melhor, né? Pra concorrer a um concurso público. Exato. Porque ser efetivo já é uma estabilidade boa que a gente tem, né? Exato. Tem que ser efetivo aqui em Portugal, né? Exato, exato. Então, eu já tinha seis anos e pouco de Santa Casa de Misericórdia. Ah, já tinha seis anos. Sim. Ah, sim. E pronto, e eu sempre pensava assim, um dia se eu pensar em sair daqui da Santa Casa vai ser pra uma coisa melhor e me dê mais estabilidade nesse país. E conseguiu. E conseguiu. Você vê. Graças a Deus. Um tabu quebrado pros imigrantes que pensam que não conseguem, que é impossível. Logicamente, tem seu processo, né? Como a Cicinha passou por um processo. E hoje tá aí a vitória, né? Tem. O processo, depois que eu passei na primeira fase e na segunda fase, foi aguardar a ser chamada, né? Então, é assim. Alguns que passaram minha frente, eles foram pra... tinham concorrido pra outros setores, então, eles foram saindo. Então, o meu nome, na verdade, na segunda fase, ficou em sétimo lugar. Aí, esses foram saindo, saindo, pra outros setores e o meu nome foi subindo. E o seu foi subindo. Ah, legal, entendi. Ah, legal. Aí, eles estavam oferecendo duas vagas. Esses, os que estavam, os dois primeiros que estavam à minha frente, entraram logo. Então, eu e mais outras pessoas, tivemos que esperar um pouco. Mas eu não tava preocupada, porque eu não estava desempregada, né? Eu não estava na Santa Casa. Então, ah, logo eles me chamam, quando me chamarem. E, portanto, o que que eu fiz? Avisei na Santa Casa, que tinha feito concurso. Sim. Né? E que, a qualquer momento, eu poderia ser chamada. E que iria apresentar a minha carta de demissão, pra cumprir o aviso prévio. Entendi. Foi feito. Foi feito, tudo certinho. Sim. Fui chamada agora, no mês de... no finalzinho de... Aliás, na primeira semana de fevereiro, recebi a carta. Pensa. Aí, fui... Ai, que alegria, hein, Cecinha? Fui, fui, fui. Exatamente. E a alegria maior foi no dia da posse do provedor. Eu me encontrei com a presidência da Câmara. Na posse. Sim, a doutora Ruth. E ela chegou pra mim e disse, Cecinha, é o seu nome que está na cabeça da lista, de chamada? Eu disse, sim, doutora Ruth. Aí, ela disse, então, se prepare que a próxima semana você vai receber uma carta. Ai, que legal! Quase que saiu, que poucas. Legal, né? Aí, eu fiquei super feliz. Quando foi nesse mesmo dia, nessa mesma hora, eu cheguei pra uma das minhas chefes que tava lá na posse, eu disse, eita, passou sim, 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 e ela, ah, sim, tá bem. Aí, eu comuniquei a Santa Casa, fiz logo a carta de demissão, pra... contando a partir do dia... Porque quando é efetivo, eu fui, tem que dar dois meses, né? Exato, exato. Aí, tô cumprindo o aviso prévio agora no mês de fevereiro e mês de março também. Então, a partir do dia 31, acabo o meu contrato com a Santa Casa. E começo na Câmara Municipal de Vila do Bispo. É uma data meio improvável, né? Qualquer data, qualquer data, fala aí. Dia 1, dia abril! O dia da mentira, meu Deus! O dia da mentira, mas pra mim não é mentira nenhuma. Graças a Deus, eu vou começar numa data... É... Não é imprópria, é improvável, né? Mas tô aqui... Que bênção aí, ó. Mais um exemplo aí que... Coisa boa. E você já imaginou, você imaginava isso que ia acontecer? Já imaginava, sim, porque eu já tinha tentado outras vezes. Ah. E não consegui correr porque faltava a minha equivalência. Aí, tá vendo? Ah, a equivalência do histórico escolar. Isso. Então, ou seja, é resumido pra poder trabalhar, poder concorrer ao concurso público, precisa dar equivalência do histórico escolar. Precisa ter residência ou tem que ter a nacionalidade? Não, com a residência você pode. Com a residência você já consegue. Então, porque nessa época que eu tentei concorrer, eu tinha a residência de permanência. Não era aquela temporária. Sim, sim, permanência. Porque eu já tinha o... Ah, sim. O bicho de permanência no curso. Ah, tá bem. Então, precisa dessa residência. O histórico escolar tá... Já tá... Sim. Já tá... Tem que tá feita a equivalência. A equivalência. E o que mais? E... E só isso. Só isso. E só concorrer. Se inscrever. Se inscrever. Olha aí, gente, que legal. Aqui, gente, já é um outro dia, né? Porque a gente acabou conversando, né? Na hora que a gente cortou o vídeo ali. Cortou porque ligaram pra mim. Aí começamos a conversar e esquecemos de finalizar o vídeo. Mas só pra finalizar aqui e deixar um aviso bem claro, né? Pra vocês que a gente não pode muito pela cabeça das pessoas e tentar. Se é o nosso sonho, a gente tem que tentar. Você vê, tem muita gente que não sabe, nem imagina, que a gente aqui em Portugal pode prestar um concurso público. Claro, tem os requisitos, né? Igual a sencinha falou. Mas não é impossível. Então, você venha preparado pro seu futuro. Às vezes você chega aqui em Portugal e não consegue trabalhar do que você trabalhava no Brasil, né? Não consegue exercer sua profissão. Então, mais com calma, passando o processo, você vai conseguir. Então, não desista, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe bastante like e comentário, tá? Um beijo e fiquem com Deus e até o próximo. Tchau!